Oi, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo. E vamos falar de perfumes que queremos secar o frasco? Queremos, assim, acabar com eles pra dar lugar pra novos perfumes? Vamos falar disso? Então vamos. Não necessariamente esses perfumes são ruins, mas alguns aqui eu já tenho faz tempinho na minha coleção. Outros eu não gostei mesmo, mas não porque é ruim, porque não rolou comigo. E um é porque realmente ele é forte, apesar de ser um splash, mas eu preciso acabar com ele agora no verão, tá? Então eu vou começar pelo mais antigo que eu tenho por aqui, que é o meu Lili Essence de Oboticário. Esse daqui foi um dos primeiros lançados, gente, juro pra vocês. Eu acho que ele é... se não me engano esse perfume é de 2007 ou 2011 e foi um dos primeiros que eu comprei. Tenho ele há muito tempo, eu chego a ficar com dó de terminar com ele, porque é uma joia, né, gente? Esse frasco, aqui em cima tinha uma tampa que se apertava e o trem borrifava, mas quebrou, então eu guardei ele assim. E, assim, com o tempo ele foi ficando bomba, 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 e hoje eu não consigo usar, se não for em uma ocasião especial, à noite e que não esteja calor, porque se eu usar no calor e durante o dia, desanda total. Porque ele tem um cheiro forte, mas um cheiro tão forte, mas tão forte, porque ele domina aqui. Quando eu abro a gaveta, o cheiro dele já sai, tá? É muito floral, ao mesmo tempo um floral denso e um pouquinho adoscado. Eu gosto muito do cheiro dele, mas realmente esse aí é bomba total. Não dá pra usar em qualquer ocasião, não. Outro que eu tenho aqui já faz um tempinho também é o Sweet Honest da Avon. Esse daqui eu amo, inclusive, ó, tá nos finalmentes, né, tá acabando. Eu só parei de usar ele mesmo porque eu enjoei do cheiro, porque eu usei ele muito, 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 muito em uma época aí atrás. Usava ele pra ir pra escola, pra ir pra faculdade, pra ir trabalhar. Usava ele pra tudo, pra dormir, e aí eu meio que dei uma enjoada, até porque o cheiro dele é um cheiro bem característico. Eu sinto muito mel aqui, ele é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E eu encostei ele, porque foram chegando novos, né, e ficou no fundo da gaveta, e agora eu preciso terminar com esse restinho. É um perfume que sempre tá no catálogo da Avon, então se eu sentir saudade é só eu comprar. Inclusive eu quero comprar a linha toda Cristal da Avon, porque muita gente fala que é uma delícia, os outros, e eu conheço só esse daqui. Então, com certeza eu vou acabar aí até mês que vem. E deixa eu explicar um negócio pra vocês. Uma inscrita me explicou e eu não sabia. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo do perfume novo, do Faray, o Glamour? Que é, eles se contradizem, dizem que é Del Parfum e depois dizem que é Desodorante Colônia. Uma inscrita deixou nos comentários que eles classificam como Desodorante Colônia, porque é mais barato, né, pra eles. Então eles conseguem entregar pra gente um preço mais barato. Se eles fossem entendidos como Del Parfum, seria mais caro, não sei, questão de imposto, alguma coisa parecida com isso. E aí eles colocam como Desodorante Colônia pra ficar mais baratinho e pra gente agradecer demais, né? O Boticário podia fazer isso, né? Podia vender como Desodorante Colônia, que a gente ia agradecer muito pra pagar barato nos perfumes. Outro que também é da Avon, que eu quero já acabar com ele, não porque ele seja ruim, porque assim, eu amo, é o Attraction, tá? Eu sinto muita pimenta rosa que ele tem e baunilha. Ele tem essa pegada mais quente, mais ardidinha no começo e depois ele fica bem adocicado. É um perfume que dura em mim o dia todo. Mas como vocês estão vendo, gente, esses perfumes eu usei já muito e agora eles estão encostados, então não faz sentido eles ficarem ali, né? Um tempão sem eu terminar. Também quero terminar com ele, muito gostosinho. Só que esse daqui tem uma pegada mais sensual, eu consigo usar ele mais à noite. E assim, maravilhoso. Sinto muito, muito, muito a pimenta rosa e a baunilha. São as duas notas que eu mais sinto neste perfume. Tô devendo impressões sobre ele, muita gente me pede. Vou tentar gravar antes de terminar com ele, não é mesmo? Outro da Avon que eu quero terminar é esse splash aqui de framboesa e cassis. Quem já me acompanha sabe que eu não gostei muito dele. A química dele com a minha pele não deu certo, gente. Porque assim, muita gente me falou, borrifa na casa, como aromatizador de ambiente. E eu fiz isso, apliquei na cortina, no sofá, em tudo. E o cheiro ficou deliciosamente delicioso. Então o negócio foi com a minha pele mesmo, que não deu. Tá? Não deu com a minha pele. E eu uso muito pra dormir. Inclusive, vocês estão vendo aí que eu tô usando bastante. Muita gente fala, ah, se você não gostou, dá pra alguém que goste, né? Que vá gostar. Mas assim, não é que eu odiei o perfume. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu não vou falar nunca que eu odiei esse cheiro. Porque ódio é uma palavra muito forte, né? Eu não gostei. Mas como é um cheiro que não gruda em mim. Que logo que eu passo, depois de no máximo 30 minutos ele sai. Então eu consigo usar pra dormir. Pra ficar aquele cheirinho gostosinho pra dormir. E aí nos 5 primeiros minutinhos ele fica maravilhoso. Depois quando ele assenta mesmo, aí que desanda. Mas eu sei que logo ele vai sair. Então eu uso e uso na casa também. É gostoso, gente. Mas o problema é que comigo não deu mesmo, não. E por fim, gente. Esse daqui é uma delícia. E eu vou usar muito nesse verão. Então com certeza eu vou acabar com ele. Que é esta água de colônia. Água perfumada da Fitoderme. Apaixonada. Que delícia de cheiro. Só que pensa num negócio forte. Esse daqui é muito forte, gente. Ela tem íris aqui. Só que eu sinto também muito uma nota forte de tuberosa. Então pra quem gosta de perfumes florais. De cheirinhos florais. A risca não apaixonada da Fitoderme. É um cheiro muito, muito... Extremamente forte, gente. É muito forte. Esse daqui, não vou falar pra vocês que gruda. Mas ele tem uma saída tão forte que pode incomodar. Tá? Tem, se eu não me engano, o perfume que eu também tinha. E o perfume, nossa. O perfume fixo o dia todo. O perfume é bomba total. E esse daqui também é. Só que ele não gruda. Não vou falar pra vocês que ele fixa muito. Ele exala muito. Exala demais. E um cheiro muito forte. Mas ele fixa aí de 3 a 4 horas. Eu acho que tá legal. Porque eu paguei super baratinho. Se eu não me engano, foi 12 reais. Na época, cosméticos, tá? Sempre me perguntam onde eu compro. Essas coisas assim. Fitoderme, Fiorut. Eu sempre compro na época. Tá? E não tenho cupom de desconto. Não tenho parceria. Infelizmente. Mas ele sempre tem promoções por lá. Então, pra quem gosta de tuberosa. De íris. De cheiros florais. Nada adocicado. Porque esse daqui não é adoscado. Investe no apaixonado. E eu quero acabar com ele mesmo. Porque eu usei pouco, ó. Ele vem lotado, viu gente? Ele vem até aqui em cima. Ele vem cheíssimo. Mas eu usei pouco. E é um cheiro que eu gostei bastante. E pro verão. Assim. Que você não quer usar nada doce. Que você quer sair do banho. E ficar fresquinha. Sem aquela pegada adoscada. Que pode incomodar. Arrisca no apaixonado da Fitoderme. Porque ele é maravilhoso. Tá? Então, esses são os cinco perfuminhos. Cinco colônias. Que eu quero acabar por aqui. Quero dar espaço pra novas coisas. Que estão chegando por aí. Então, sim. Precisamos nos desfazer. Apesar de serem joias da perfumaria. Como o Liliescence. Vamos aí, né? Dar espaço pra novas coisas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem nos comentários. Quais são os perfuminhos que vocês querem secar por aí. Que eu gosto muito de saber. Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.